Olá, gente! Boa tarde! Tudo bem? Estão se cuidando? Estão em casa? Estão cuidando? Bom, espero que sim. Hoje nós vamos aprender, vamos trabalhar compreensão de textos. O nosso primeiro vídeo sobre compreensão de textos. E eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção. Vai ser um vídeo curto. São três elementos que vamos mostrar aqui hoje. Elementos que são importantes na hora de compreender, na hora de ler um texto. Tá bom? É uma aula bastante introdutória e eu conto com a atenção de cada um. Bom, é o seguinte. Vamos começar? Tá? Primeiro, a gente vai falar sobre a relação próxima que existe entre português e espanhol. Todo mundo sabe que são dois idiomas bastante parecidos. São dois idiomas muito semelhantes. Algumas pessoas até arriscam dizer que são 80%, iguais ou semelhantes. Eu não vou falar de porcentagem, mas eu sei que na prática todo mundo percebe que são dois idiomas muito próximos. Bom, próximo também é a origem desses dois idiomas. Porque ambos vieram, né? Ambos são línguas românicas, ambos vieram do latim, que era falado em Roma. O latim foi evoluindo, foi se misturando com outras línguas, etc. Isso é uma história que passou décadas, séculos, até que existiu o espanhol, que existiu o português. Dois idiomas muito próximos, além dessa origem, mas muito próximos geograficamente. A gente olhando no mapa aqui, olha só. Portugal e Espanha lado a lado, né? Assim como depois da invasão da América, das conquistas do território, nós tivemos também o espanhol continuando lado a lado com o português. O espanhol e o português são falados em outros lugares, mas essa relação de proximidade entre Brasil e outros países da América Latina que falam espanhol e a relação ali de proximidade entre Portugal e Espanha também, né? Evidente. Para enfocar essa questão da proximidade entre os dois idiomas, eu trouxe aqui uma imagem, um pequeno trecho de um texto do jornal El País, de 2013. Esse jornal é o principal jornal da Espanha, então já fica a dica aí para você acompanhar, para você ler esse jornal na versão em espanhol. Você entra lá e clica Internacional, ou então clica em ESP de Espanha para você ler a versão internacional. Mas desde 2013 existe a versão brasileira, em português e tal, que aí não é o que eu estou falando para vocês necessariamente ler. Mas é um jornal bem escrito, tá? É um jornal famoso lá na Europa e quando ele passou a ter a sua versão brasileira, um dos jornalistas escreveu o seguinte texto, que eu destaco um trecho, que fala Esse jornal fala, a partir de agora, também o português. Foi o abraço das duas línguas irmãs de um continente dividido, sobretudo pelo idioma, segundo me dizem alguns intelectuais. Duas línguas prenhas de história e de cultura, berços ambas de uma literatura invejável no mundo. Só para enfocar essa proximidade que existe aí entre os dois idiomas, mas também é uma questão de proximidade cultural. E talvez, aí como ele diz, talvez, pelo menos na opinião de alguns intelectuais, a maior diferença entre Brasil e esses outros países aqui da América Latina seja o idioma, porque em questão cultural nós somos bastante próximos. Bom, vamos lá aos três elementos, então, que são importantes na hora de compreender um texto em espanhol. Primeira coisa, gente, um texto em espanhol é em espanhol, não é em português, é óbvio, tá? Ah, pera, é só para você, ao ler um texto em espanhol, você ter a confiança, é isso que eu quero enfocar, você ter a confiança de que você está lendo um texto em espanhol, mas que você está entendendo, então você pode ter confiança, parece mesmo, tá entendendo, pô, bacana, continua, se esforça, né? É isso mesmo, com garra. Mas, ter sempre em mente que é outro idioma, então pode ter coisas ali que tenham uma compreensão que você precisa se dedicar um pouco mais, né, para poder realmente entender. Bom, esse é o primeiro ponto, isso é importante e eu dou um exemplo, né? Isso está relacionado à questão dos falsos amigos, mas também está relacionado à questão da forma de falar, dos idiomas que são diferentes, então por isso sempre tem em conta que são duas línguas diferentes, apesar da proximidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui, numa prova do Paz 1, do subprograma 2009 da UNB, o texto diz, O mapa de Iberia se asemeja à pele de um toro tirante como um tambor, recorrido por os senderos deixados por os homens e mulheres, cujas vozes e rostros nós, na América Espanhola, percebemos debilmente. O coração da identidade espanhola começou a latir há 25 mil ou 30 mil anos, nas cuevas de Altamira. Volta um pouquinho, bem ali no meio, ali na terceira linha diz, O coração da identidade espanhola começou a latir há 25 mil ou 30 mil anos. Começou a latir. Aqui é um exemplo de que, mesmo quando um texto tem palavras com significado diferente do português, quando são duas palavras parecidas, mas com significado diferente, que a gente chama de falsos amigos, depois a gente vai fazer uma aula especial sobre isso, mas também conhecido como heterossemântico, hétero de diferente, semântico de semântica, significado, significados diferentes, apesar da proximidade entre as palavras de parecerem ou serem até mesmo iguais na escrita, e às vezes até na pronúncia. Mas, enfim, mesmo quando tem um falso amigo no texto, muitas vezes você consegue entender, e aí eu arriscaria dizer que em provas de concurso, vestibular e nem paz, na maioria das vezes, você vai entender o significado da palavra pelo correr do texto, pelo contexto, pelo texto como um todo, tá bom? Aqui, por exemplo, ninguém está achando que latir é o latir, o latir do português, aquilo que o cachorro faz, né? Creio que todo mundo sabe, né? Coração começou a latir. O que o coração faz? Qual é o movimento do coração? Latir, latir, tá? Bom, esse é um exemplo para a gente ter mais confiança na leitura, mas sempre lembrar que é outro idioma, tá bom? Bom, o segundo ponto a se considerar na leitura de um texto em espanhol, para você compreendê-lo, é que você precisa ler o texto como um todo, tá? Você precisa ler o texto inteiro, não é só o título, não é só um parágrafo, não é só o final, você precisa entender o texto como um todo. Isso vai ser bastante presente nos vestibulares e no Enem e concursos, etc., a compreensão do texto de maneira geral. Um exemplo aí, olha só, saiu nesse jornal aí, Diário de Alguma Coisa, Ponte Vedra, parece. Fadiece por segundo dia consecutivo na mulher de 103 anos. Tá, eu acho que o título aí tem problema também, né? Mas imagina você querer entender esse texto só por esse título, meu Deus, você vai achar que a mulher de 103 anos, nossa, estava difícil matar essa mulher, então teve que morrer duas vezes, né? É o que parece. Mas, na verdade, se trata de um fato que uma mulher de 103 anos morreu em um dia, e no dia seguinte outra mulher de 103 anos morreu também. ou seja, não duas mulheres, mas por que eu sei disso? Porque eu li o texto inteiro, tá bom? Ok, isso é importante? Muito! Só que muita gente, na hora de fazer uma prova de vestibular, pais, Enem, etc., quer, né, só ver alguns detalhes ali e já tentar responder. Bom, para o tipo de prova que eu conheço, é importante compreender o texto como um todo, tá bom? Bom, eu vou mostrar agora aqui uma imagem de alguém muito famoso no Brasil, odiado por uns e amado por outros, né, amor e ódio envolvido, que eu quero que vocês apontem qual foi o erro dele na leitura de um texto em espanhol. Primeiro vamos ver o comentário dele no Twitter. É o Eduardo Bolsonaro. Ele lê um texto em espanhol e disse assim, Mesmo jornal, mesma fonte, mas uma tremenda diferença no título que vai para o Brasil, do título que vai para a Espanha. Ele está criticando o El País, esse jornal que eu acabei de dar sugestão para vocês, né, estudarem espanhol através dele, ou seja, ao estar lendo textos em espanhol, estarem aprendendo. Então ele está criticando aí uma publicação do que foi feita pelo El País no Brasil e na Espanha, segundo ele, com uma tremenda diferença no título. Bom, aí vão observando e me digam qual foi o erro do Eduardo Bolsonaro nessa compreensão de texto aí. Ele está se referindo a esses dois títulos. O El País Brasil, que diz O breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos. Esse título está falando sobre o pai dele, o Jair Bolsonaro, que foi fazer um discurso logo no primeiro mês de mandato, janeiro de 2019, lá em Davos, na Suíça. E aí o título que veio para o Brasil fala que o breve discurso decepciona em Davos. E o texto, o título que foi para a Espanha, dizia Bolsonaro anima os executivos de Davos a invertir em el nuevo Brasil. O que ele entendeu? Que na versão brasileira estavam querendo meter o pau no Bolsonaro, dizendo que ele decepcionou. E já na versão da Espanha, está dizendo que ele animou os executivos. Qual foi o erro do Eduardo Bolsonaro aí, gente? Cinco segundos para pensar. Vamos lá. Acho que passou. Não. Agora sim. Bom, seguinte. Eu acho que muitos já entenderam qual foi o erro do Eduardo Bolsonaro. Na verdade, não foi um erro. Foram vários erros. Ele gosta de errar. Vocês vão entender. O primeiro é porque ele desconsiderou o que era outro idioma. Ele tentou entender o espanhol com um pensamento em português. Não é bem assim. Você tem que lembrar que é outra língua e que você precisa entender realmente o que está se falando naquele idioma. Ver se aquela palavra significa exatamente o que você está pensando. Bom, no caso aí, a própria jornalista, vejam que a mesma jornalista, Alicia Gonçalves, tanto na versão do Brasil como na versão da Espanha, ela própria tentou explicar para o Eduardo Bolsonaro. Eu falei tentou. Vocês já devem estar imaginando o caos que isso gerou. Ela tentou explicar para o Eduardo Bolsonaro o sentido ali dos títulos. E aí ela escreveu em inglês. Acho que ela viu que o cara não fala espanhol. Então, vou escrever em inglês. O inglês é mais falado. Então, vamos lá. E aí ela escreveu assim. Senhor Bolsonaro, São Paulo, que é o Twitter dele. Aí ela fala que ele fez uma bad translation of the Spanish. False friend. Ela fala que anima é um false friend, um falso amigo, um falso cognado, um heterossemântico. Ou seja, ela está dizendo que ele não entendeu o significado da palavra anima ali do espanhol. Então, primeiro, ele desconsiderou que são idiomas diferentes e que pode ter uma compreensão que vai além. Animar, em espanhol, tem significados muito próximos ao português. Mas nesse contexto, nessa forma de uso, talvez nós aqui no Brasil não façamos tanto. Apesar de que me parece que também daria. Mas aqui, o sentido, que é muito usado em espanhol, é que você está incentivando. Você está motivando alguém. Mas não significa que você vai conseguir. Ou seja, mais ou menos assim. Eu falo, ah, eu estou motivando ela a fazer a inscrição do concurso. Eu estou motivando ela. Significa que ela vai fazer a inscrição do concurso? Não. Significa que eu estou fazendo o papel, a ação de dar motivação. É isso que estava falando no título em espanhol, que o Bolsonaro fez o papel de tentar dar ânimo aos executivos lá em Davos. Significa que ele conseguiu? Aí vem o segundo ponto. Eu acho que você, o Eduardo Bolsonaro, errou em não ler o texto inteiro. Porque quando você lê o texto inteiro, você vai entender, primeiro, que a versão em português e a versão em espanhol são muito parecidas. várias partes, é simplesmente uma tradução de uma língua para a outra. E em ambos os textos, está se falando que ele fez esse papel dele de dar o discurso, ou seja, de tentar dar ânimo a esses executivos, incentivar esses executivos. Mas o texto inteiro, tanto na versão em português como na versão em espanhol, corrobora a ideia de que foi uma decepção. Em espanhol, até um dos executivos fala que foi estúbo fatal, ou seja, foi horrível. É isso. E na versão em português fala a mesma coisa. Bom, então, dois erros. Primeiro, ele não considerou que eram dois idiomas diferentes, ele não se atentou a isso. E segundo, ele não leu o texto, porque se ele tivesse lido o texto, ele não precisava nem criticar o título. Porque ele já ia entender que ambos os textos falavam a mesma coisa. Bom, mas aí, ele continuou, gente. Ele gosta disso, ele gosta de passar vergonha, porque ele não se contentou, e nem foi educado com a moça, que foi super educada com ele. Ele resolveu pegar uma imagem do Google, então o Google Tradutor, e bater de frente. Ele usou o Google Tradutor para bater de frente com uma espanhola, gente. Escreveu assim, uma resposta a ela. Duas correções. Um, notifique o Google sobre seu falso cognato, pois a imagem te desmente. Gente, ele usou o Google Tradutor para dizer que ela não está falando a verdade. Você consegue entender o nível disso? Aí, continua, né? Então, nem o El País da Espanha se salva, é tudo fake news, pois a bolsa não parou de subir, queria saber de onde você tirou esse desestímulo aí. Tá, aí a questão da bolsa ter subido no dia, se é verdade ou não, aí as pessoas que tratam de economia explicaram na época, né, que a bolsa subiu em determinado momento lá do dia, mas não teve relação com esse fato. na verdade, na verdade, bolsas sobem e caem no mesmo dia e tem as suas explicações várias. Tá, aí, vamos pensar o seguinte comigo. Qual é o terceiro problema? Eu falei que ia falar de três elementos na compreensão do texto, né? Qual é o terceiro problema? O terceiro problema é você recorrer a formas que não são formas de aprender o idioma para facilitar a sua compreensão de texto. Você recorrer a formas, né, que são, na verdade, que te enganam, né? Formas que, ao invés de te fazer aprender, te fazem se conformar com o pouco conhecimento da língua que você está estudando, da língua que você vai fazer uma prova, etc. Bom, é sempre importante você usar todos os recursos possíveis para aprender, mas não para se livrar da necessidade de você adquirir real conhecimento, né? Que é o que muitas pessoas fazem ao usar o Google Tradutor. Então, aí, para mim, seria um terceiro problema é você usar esse recurso simplesmente como forma de se livrar da responsabilidade de aprender a ler. Por exemplo, eu pegar um texto em inglês e ao invés de eu tentar entender, tentar aprofundar no meu estudo e tentar entender o texto em inglês, é eu simplesmente pegar ele e jogar no Google Tradutor e ler em português. Aí, eu te pergunto o que eu aprendi daquele idioma, tá bom? Então, são os três elementos para você sempre se atentar. Primeiro, ler o texto inteiro. Segundo, na verdade, acho que eu investi a ordem, né? Não, é, primeiro, considerar que você tem um outro idioma ali na sua frente, então, é sempre importante respeitar isso na leitura do espanhol. Segundo, é você ler o texto inteiro e aí, quando eu falo ler o texto inteiro, presta atenção nas próximas aulas, porque tudo que está envolvido ali faz parte do texto, se tiver imagem, gráfico, faz parte daquele texto, tá? E o terceiro elemento é você se livrar de formas que simplifiquem você chegar lá sem você necessariamente aprender de fato, ok? Porque você sempre vai precisar aprender o espanhol, então, mesmo quando você tem que se virar em um determinado momento, não te tira a necessidade que você precisa continuar estudando, continuar se esforçando para nas próximas vezes você ter mais facilidade com os próximos textos, tá bom? Gente, fica aí o nosso agradecimento pela atenção, fica aí o convite para estar sempre assistindo as aulas, essas videoaulas, e é isso, fica o nosso forte abraço, quedem sem caça nesta quarentena, tá bom? Grande abraço!